Olá, minhas irmãs, meus irmãos, o Axé a todos. Se você está passando por um momento de muita dificuldade e tristeza, parece que a tristeza entrou na sua vida, que por mais que você tente, a felicidade não chega, então vem comigo que eu vou te ensinar uma coisa para a gente tirar isso da sua vida. Então hoje eu vou ensinar a vocês uma firmeza bem simples e bacana que todos podem fazer para a linha dos baianos, aqui também dos malandros, para tirar essa tristeza, para pegar essa força muito característica da linha dos baianos que traz uma felicidade, que tira essa tristeza, te dá um Axé para você seguir em frente, conquistar suas coisas e sair dessa vibe negativa. Então vamos lá. Então você vai precisar de uma vela branca ou uma vela amarela e de algum artigo de fumo, ou cigarro ou charuto. E vai precisar também da bebida. A bebida característica dos baianos seria a batidinha de coco, ou se não tiver, também pode ser uma rafa, uma cachaça. Então você vai firmar a sua vela, a gente fala firmar porque não é só acender, você vai firmar ela, colocar suas intenções, vai fazer suas orações, pedir a força dos baianos para que leve essa tristeza embora. Aí você põe a bebida no coité, que pode ser esse coco, ou algum copo, e acende aí o artigo de fumo. Aí muitas pessoas falam, mas eu não fumo, eu vou ter que tragar. Não precisa tragar, tá? É uma coisa muito simples. Se você não fizer isso, você vai estar perdendo o axé, que é o axé do fumo. Essa força que tanto a bebida tem, a vela, o fogo tem, e o fumo também tem a fumaça. Então você vai estar unindo vários elementos e pedindo a força dos baianos para te trazer mais alegria, te abrir os caminhos, levar essa tristeza embora. Então eu vou mostrar aqui rapidinho como é que você acende os artigos de fumo. Uma firmeza que você pode estar fazendo, não tem dia certo da semana, sempre que você precisar do axé, dessa força bonita dos baianos, de força de vontade, de alegria, pode fazer essa firmeza. Então feito tudo isso, aconselho você colocar um ponto de baiano para escutar, um ponto de malandro. Se você quiser fazer para o seu Zé, coloque um ponto do seu Zé Pilintra e fique ali em meditação, pedindo, entrando em sintonia. Não simplesmente faça e vá embora. Você tem que ficar ali uns minutos para pegar esse axé, deixar que os guias trabalhem em você, tirem essa energia negativa e te tragam a felicidade. Então é isso, eu espero que tenha ajudado. Se esse vídeo serviu, foi bom para você, compartilhe ele com outras pessoas que possam estar precisando de felicidade, na linha dos baianos, trazer essa alegria para você, para a sua vida. Sigam a gente, dá o like e temos também lá na outra plataforma de vídeos várias dicas, vários vídeos gratuitos com esses temas. Que é só procurar lá, Umbanda Igor Simões. Axé. Axé. Axé.